E aí, tudo bem? Pessoal, eu trouxe pra vocês hoje umas atividades com o professor Rodrigo Vilac. Vai lá! Esse malabares é um flower stick, também conhecido quando é feito de fogo, que é o devil stick. Mas esse aqui é melhor pra escola, porque não dá pra trabalhar com fogo com criança, porque eles já são fogo, né? Esse aqui é um bastão de madeira, que ele foi revestido com EVA. O que eu vou mostrar aqui é feito com câmera de ar, EVA e cola. Esse lado já tá pronto e eu vou fazer o outro lado pra gente poder ver. Esse aqui é um pedaço da câmera de ar, foi uma câmera de ar de bicicleta pequeno, aí eu coloco aqui dentro. Peguei um outro pedaço de câmera de ar, abri ela ao meio e fiz algumas franjas. O tamanho da franja tanto faz, eu prefiro um tamanho médio, acho mais fácil ele arrebenta menos, que às vezes ele vai rasgando. Depois de feito isso, você vai enrolar ele na ponta. Você vai pegar a ponta dele e vai enrolar ele nele mesmo. Dessa maneira, ele vai criando um peso na ponta. Pro flower stick ficar bom, ele precisa ter um peso mínimo. Se ele for muito pesado, ele não vai ficar bom. Vai ficar difícil de manusear. Se ele ficar muito leve, ele não dá o contrapeso suficiente. Então você precisa achar uma medida de peso que seja satisfatória pro malabares ficar bacana, ficar equilibrado. Você conseguir uma boa técnica de equilíbrio com ele. Ok, tá enrolado. Sobraram as franjas. Aí o que que a gente vai fazer? Pegar aquele pedacinho que tava sobrando, que eu coloquei antes, e vai prender ele, usar ele pra prender a própria ponta. Claro que você pode prender com uma fita, se você preferir, você pode passar uma fita crepe, um durex, o que você tiver, uma fita isolante, qualquer coisa. Mas esse aqui é um jeito de finalizar ele com o próprio material. Aí ele foi feito, tá um encaixe, uma ponta e outra. O objetivo dele é o equilíbrio, né? Então pra você poder sentir um pouco o peso do material, você pode fazer um manuseio simples. Rolar ele pelo corpo, arremessos, né? Mas o principal movimento dele é o pêndulo. O pêndulo significa que essa parte vai pra um lado e essa vai pro outro. Ele vai de um lado para o outro fazendo esse movimento. E a gente vai usar a baqueta pra acertar esse movimento. Se ele ficar reto, você não consegue equilíbrio, ele cai. Então vou pegar a baqueta e mostrar os primeiros movimentos. O básico. Equilíbrio, mais afastado, joga, pega, joga, pega, giro, 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 deslizamento. Ok. Depois que você pegar esse ritmo de jogar e o peso do malabares de ir de um lado para o outro, é hora de usar o movimento do pêndulo. Então você recebe e joga, recebe e joga. Trabalhando dessa maneira, você vai conseguir o equilíbrio dele. Alguns movimentos são básicos pra gente aprender o manuseio desse malabares. A baqueta, ela não é feita nem pra cá, nem pra cá. Você recebe e trabalha na diagonal. Então você pode treinar com uma mão, com baqueta e outra sem. Joga e pega. Joga e pega. Joga e pega. Joga e pega. É claro que as duas mãos são importantes. Então, fez com a direita, faz com a esquerda. Joga e pega. Joga e pega. Se você trabalhar muito no meio, a chance dele virar é grande. Então é melhor trabalhar com a parte superior, da metade pra cima. Depois que você tiver conseguido fazer esse movimento, você pode trabalhar na metade de baixo, que ele vai te dar um giro. Então o grande lance desse malabares é o ritmo. Você tem que ter um ritmo de receber e passar, receber e passar. Conseguiu? O que você vai fazer? Tira, joga e joga. Pega. Joga e pega. Tem pessoas que usam ele um em cima e um embaixo, constante. É um movimento inicial fácil. Mas a grande ideia é você trabalhar com esse equilíbrio. Receber e voltar. Quando eu trabalho na metade de cima, eu devolvo ele. Se eu começar a trabalhar embaixo, eu vou ter os giros. E além do movimento pendular, eu ainda posso ter um movimento elíptico. Além disso, você pode trabalhar na interação do malabares com o seu corpo. Aumentando o grau de dificuldade do manuseio do malabares. Pode trabalhar com o equilíbrio dele também. E assim criando dificuldades extras no manuseio desse malabares que é tão simples e tão bacana de fazer. Essa parte do corpo pode ser feita com a borracha da câmera de ar também. Você pode enrolar ela aqui e fazer, para você criar essa superfície de atrito. Se fosse só a madeira, ele deslizaria muito fácil. Então a gente precisa de algum tipo de borracha. Você pode fazer inteiro com câmera de ar. Pode fazer ele mais bonitinho, mais caprichado. E aí você vai ter um devil's cheek super bacana para você poder trabalhar. E aí, gostou demais dessa atividade com o professor Rodrigo? Se você está gostando, coloca um joinha. Coloca nos comentários o que você está achando legal. O que você gostaria que fizesse, algum vídeo. E não se esqueça, se inscreve no canal. Assim você ajuda a divulgar ainda mais o canal. Obrigada, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho